Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Mary Lindini e hoje eu vou conversar um pouco sobre a declaração do Carlinhos Maia que falou que jovens que tentam suicídio são imbecis Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar Eu sempre deixo aqui embaixo, na seção dos comentários, vários links sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como encontrar o grande amor da sua vida Carlinhos Maia, para quem não conhece, é um dos maiores influenciadores digitais que temos na atualidade e recentemente ele fez uma declaração muito infeliz, falando que jovens aí que tentam se suicidar são imbecis Essa declaração, ela é muito infeliz porque, primeiro, Carlinhos Maia influencia pessoas Quando você liga uma câmera, você tem uma rede social onde você se comunica com outras pessoas Você tem que ter muito cuidado com aquilo que você fala Quando a gente fala de sofrimento psíquico, de pessoas que tentam tirar a sua própria vida Elas não têm que ser chamadas de imbecis ou de qualquer outro nome pejorativo São pessoas que estão em profundo sofrimento Nós estamos no mês de setembro, que é considerado o mês onde muitas doenças psíquicas são discutidas Como a depressão e outros transtornos Então, mais do que nunca, a gente tem que trazer à tona assuntos que vão fazer com que as pessoas reflitam Fazer com que as pessoas se cuidem mais E coloquem para fora suas dores, suas lamentações A dor do ser humano, seja ela qualquer que for, precisa ser levada a sério Às vezes você olha para o sofrimento do outro e fala Ah, mas tá de besteiros, daí é coisa pouca Não, não é coisa pouca Para aquele sujeito, essa dor está sendo muito grande Então a gente nunca deve menosprezar a dor do outro A gente nunca deve comparar a nossa dor com a dor do outro Porque cada um sente de um jeito, cada um vê o mundo de uma forma Cada um tem uma visão de homem, de mundo diferenciada da sua A gente tem que respeitar e acolher essas pessoas E não ficar chamando elas de imbecis, tá? A gente também tem que ter muito cuidado com o tipo de pessoa que a gente está seguindo Porque às vezes são pessoas que não agregam nada, né? Que falam um monte de bobagem e acabam sendo um desserviço para a comunidade Se você chegar num jovem que está em sofrimento e chamá-lo de imbecil Você está cometendo um tremendo de um desserviço A atitude correta é aconselhar essa pessoa a procurar ajuda Quando você cai, rala o joelho, fica em carne viva O que você faz? Você não vai ao médico? Aí ele vai passar um curativo, vai passar um remedinho Quando você está com uma dor psíquica, quando você está em tristeza profunda O que você tem que fazer? Você também tem que procurar um profissional No caso você tem que ir a um psiquiatra, um psicólogo Você precisa cuidar da sua mente, da sua cabecinha Porque ela que governa tudo Se ela dá um chute, parar Teu corpo também vai junto Então tem que cuidar E não precisa pensar assim Ah, mas eu tenho Deus no coração Eu vou na religião X, PTO Não tem nada a ver uma coisa com a outra Você pode ir na sua religião, seja lá qual for E também buscar uma ajuda profissional, tá? Porque nós somos seres aí que temos várias facetas A questão espiritual, a física Você não vai na sua academia e você não toma o seu whey protein? Então ir aí em uma terapia é também se cuidar Mas de uma outra forma Cuidando aí do seu psiquismo, cuidando da sua mente Isso é deveras importante, gente Vamos dar atenção E eu tô muito feliz que agora se discute mais As pessoas estão fazendo mais terapia Estão abrindo as suas dores Porque ao falar, ao colocar pra fora Já é aí metade do caminho pra cura, né? Você não tem que ficar guardando aquilo pra você Guardando todos os pesos do mundo nas suas costas Não, você precisa conversar com alguém Precisa colocar aí pra fora Tudo isso que tá te incomodando, tá? Então eu achei relevante discutir isso Trazer em sua tona É um assunto que a gente precisa cada vez mais falar Por que que tá tendo tanto suicídio na nossa sociedade, né? Nunca houve tantos jovens Tantas pessoas se matando como agora O índice de suicídio tá cada vez maior Então, assim, a gente precisa conversar com os nossos jovens Com as nossas crianças Você que é mãe, pai Conversa com teu filho Se teu filho chegou em casa e sentiu que tá diferente Como foi o seu dia, meu filho? Tudo bem na escola? Às vezes a criança, o adolescente, tá passando por bullying Tá passando por sofrimento Tá se automutilando Né? Então, assim Percebe que o adolescente usa muita roupa É, tampando o corpo, né? Fica muito tempo no quarto, ali quietinho Não fala com ninguém Conversa com teu filho Conversa Mostre pras pessoas que você se importa Vamos nos amar mais Vamos cuidar um do outro Esse cuidado tem que partir da comunidade Você que tem um amigo Você que tem um amigo Que tem um primo Você percebe que tem algo diferente Você pode contribuir Positivelmente na vida dele Ouvindo Direcionando para um profissional Cuidando Porque Hoje É Ele que precisa de ajuda Amanhã pode ser eu que preciso de ajuda E aí se a gente manter essa rede de apoio Essa rede de cuidado Um cuida do outro Um ajuda o outro Um aconselha o outro A buscar ajuda profissional Isso muda tudo É necessário valorizar A vida A vida humana Precisa Ter valor E nem sempre A pessoa que Tenta suicídio Ela quer se matar Muitas vezes Ela quer apenas Acabar com todo aquele sofrimento Acabar com toda aquela dor Por isso que é importante Quando a gente percebe Que tem uma pessoa aí Passando por uma situação Difícil Você estar ao lado dela E se mostrar presente E falar Olha eu estou aqui Se precisar de alguma ajuda Estamos aí Claro que A nossa ajuda Ela vai até a página 3 Porque se você não é Da área da saúde Você precisa Direcionar essa pessoa Para o tratamento correto E vocês de casa O que você achou Disso tudo Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou Desse vídeo Não esqueça de deixar Um gostei pra mim Aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento Do meu canal Aqui no Youtube E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já estará inscrito E siga lá Nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De você comigo Um beijão Mais um beijão Bem grande Nesse seu coração gigante E na paz E até a próxima Tchau